Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Michele e hoje eu tô aqui com o Hugo e com o Fagner pra gente bater um papo sobre livros e pra falar um pouco também sobre como os livros mudam da gente, nossa percepção no decorrer da vida, então o impacto que os livros têm e como as nossas percepções vão mudando com o passar dos anos. Então, muito obrigada pela presença, obrigada por estar aqui. Vocês têm algum livro, assim, eu acho que o maior exemplo, né, quando a gente fala nesse tema, é aquela história do Pequeno Príncipe. Ah, eu li quando eu era criança, eu li de um jeito, adolescente outro e depois... Tem algum livro que quando vocês olham hoje, assim, vocês falam, nossa, esse livro agora faz mais sentido pra mim? Tem bastante. Acho que o que você citou, Pequeno Príncipe, é uma leitura que eu sempre indico pros meus alunos e é uma leitura que vai mudando ao longo da vida, né? Você lê enquanto criança, tem uma percepção mais inocente, infantil, a raposinha, lá, os personagens sensíveis e encantadores e quando você volta a ler um pouco mais velho, você começa a ver filosofia, começa a refletir algumas questões próprias, novos problemas que vão demandar novas leituras de uma mesma obra. Acho que o Pequeno Príncipe é um dos melhores exemplos e trazendo pra literatura brasileira também um exemplo próprio meu, um dos clássicos que eu li, por exemplo, quando eu era criança foi Vidas Secas e quando eu, na verdade eu li já pré-adolescente, no ensino médio, assim, eu tive uma percepção inicial e depois nas três vezes que eu voltei a ler, já um pouquinho mais velho, cada leitura me despertava novos, não que eu não tivesse percebido na primeira leitura, é que a gente vai entendendo um pouco de mundo, né? Fazendo uma leitura de mundo enquanto cresce e cada nova leitura dessa obra, de obras como essas, né? Vai despertando na gente novos entendimentos e acho que isso é uma coisa que a leitura proporciona pra gente, né? Quanto mais você pratica, mais você vai lendo o mundo de formas diferentes e isso com certeza vai mudando ao longo da nossa idade, né? Do momento da vida que a gente tá vivendo. Sim. Até aproveitando o gancho que o Fagner disse, né? Tem livros como O Pequeno Príncipe que a leitura dele, conforme a gente cresce, lê em vários momentos da vida, ela muda também a nossa interpretação. Mas hoje mesmo eu tava comentando com uma amiga que a gente tem alguns livros também que a gente tem medo de ler, né? Que a gente leu em determinada fase da vida e tem aquele por apego, às vezes fica apegado num livro e tem medo de ler de novo, se vai gostar, se não vai gostar. A gente tava citando o John Green, por exemplo, A Culpa é das Estrelas, Quem é Você, Alasca, que são leituras que a gente fez depois de um tempo e já não gostou tanto, já não passou naquele teste dos 15 anos que a gente fala normalmente. Então, eu acho que a literatura, ela brinca muito com isso, né? Tem esse exercício de interpretação que a gente faz em diversas fases da vida, que eu acho uma das coisas mais apaixonantes. Porque a gente pode ter lido um livro quando é criança, quando é adolescente, por exemplo, e aí volta a ler ele na vida adulta e compreende ele de outra forma. Acho que Dom Casmurro é um exemplo muito forte. Muita gente lê na escola, mas acaba não compreendendo ali o discurso do Machado, né? Ter o cortiço também. Então, acho que a literatura brasileira, como o Fagner disse, ela é muito forte nessa questão que a gente pega. Muito clássico, lê muito clássico durante a infância, durante a juventude, mas só depois da vida adulta que a gente vai entender alguns detalhes que os autores colocam. Alguns detalhes que os autores colocam ali dentro da história. Eu acho que isso que é o genial da literatura, né? Que ela sempre tem o seu espaço nas nossas vidas e a gente sempre tem essa percepção, não só do detalhe, né? Mas como o nosso conhecimento de mundo vai apropriando mais informações, mais conteúdo para aquele texto que foi escrito. E eu acho que essa questão da literatura brasileira, por exemplo, é um grande exemplo, porque a gente nem sempre... Às vezes eu penso, será que estamos realmente preparados lá no ensino médio para a gente ler Machado? Essa é uma grande questão. É, eu enquanto... Na sala de aula eu sinto muito isso, porque eu já dou aula há dez anos. E dez anos atrás eu já tinha um pouco de dificuldade para, de certa forma, enfiar a goela abaixo, Machado de Assis, Graciliano Ramos, Guimarães, Clarice Lispector, para um jovem. Sim. Então, assim, se dez anos atrás já era um pouco difícil, hoje eu sinto essa dificuldade dez vezes maior. Cada ano ela dificulta mais, ela aumenta essa dificuldade e eu tenho que mudar a minha forma de apresentar essas obras para os alunos. Eu tenho que criar um contexto um pouco mais lúdico, talvez, criar uma conexão com alguma obra da atualidade, né? Sei lá, comparar Machado de Assis com algum criador de um super-herói, para ver se esse paralelo funciona com esse jovem. E também é possível fazer adaptações, né? Eu adoro quando tem uma... Quando eu conheço uma obra clássica que está adaptada, por exemplo, aos quadrinhos, é uma forma de fazer essa obra entrar na vida desse jovem, dessa criança, desse adolescente. E isso, de certa forma, isso com certeza não vai estragar a experiência que ele vai ter caso queira conhecer o texto original. Eu mesmo tive contato com muitas obras clássicas no ensino médio com adaptação em quadrinhos. E isso não prejudicou de forma alguma a leitura anos mais tarde do texto original. Eu, por exemplo, o primeiro contato que eu tive com a Divina Comédia foi uma adaptação para criança. E eu já era mais do que adolescente, já estava na adolescente. E aquilo me fez entrar naquele universo via animações, jogos também, né? Com essa temática renascentista e tudo mais. E aí, depois, já de adulto, durante a faculdade, a gente... Eu comecei a refletir mais e essas obras entraram na minha vida com o texto original. Então, assim, essas adaptações não estragam a experiência futura que talvez essas pessoas possam ter, né? Então, eu acho que é super válido fazer adaptação. Não vejo problema nenhum em adaptar o texto, traduzir e deixar a linguagem mais acessível para o leitor. É sempre bem-vindo isso. Eu concordo também. Eu não vejo problemas, principalmente, com a linguagem dos quadrinhos, né? Eu acho que torna o visual... Tirando a descrição, o lado visual, você mostra, entrega para a criança, né? Tem aquele toque, aquele lado mais lúdico que ela está vendo, a imagem, torna mais fácil ela focar na temática, no assunto que está sendo debatido. Eu gosto bastante das adaptações. A Príncipes tem bastante adaptação, né? Tem muitas. De excelente qualidade. É, de literatura clássica. Tem até a da Divina Comédia. É, acabei de ver ali, maravilhosa. A Divina Comédia é um texto que, assim, não é tão abstrato, mas na linguagem dos quadrinhos ele funciona, ele tem uma característica bacana. Mas é um texto que, às vezes, as pessoas veem que é uma obra lírica, poética, e aí bate aquele... Porque a prosa, até que algumas pessoas tentam ler, né? Mas a poesia, quando vai para a poesia, a pessoa sempre acaba... Ah, não é para mim. Eu acho que eu não vou gostar de poesia e tal. Mas aí vem a adaptação em quadrinhos, desperta o interesse, leva para a poética, para a lírica. Eu acho bem bacana também. Outra coisa interessante também são as obras contemporâneas, contemporâneas, de bons escritores contemporâneos, jovens, que têm uma bagagem boa de outras leituras passadas, que nas obras atuais eles acabam inserindo referências ali, né? Sim. E aí a pessoa que vai ler um livro de um jovem escritor hoje, e lá nessa narrativa tem alguma referência à Divina Comédia, à Machado de Assis, à Clarice, isso pode despertar nesse leitor também uma curiosidade de visitar os grandes nomes lá do passado também. Eu acho até que o poder do Instagram, do TikTok, reside muito aí. O pessoal criar um conteúdo que é tido como um conteúdo rápido, fast food, que muita gente gosta de dizer, né? Mas às vezes, nesse conteúdo, a pessoa consegue destacar porque ele é um clássico, é legal, porque conhecer determinada obra pode ser interessante, né? Contextualizar, fazer links, trazer referências, tudo isso vai chamando o leitor para conhecer a obra original. Isso eu acho que é bem bacana também, é um paralelo bem interessante. Sim, interessantíssimo. Sim, mesmo, porque é o que vocês falaram, né? Às vezes as pessoas têm um pouco de medo, né? Até traumas, né? No ensino médio, dessa obrigatoriedade de ler algumas coisas. É de parte dos traumas vem da escola. Então, até pensando na literatura clássica, essa coisa de ter outras oportunidades, de ter acesso, mesmo porque os grandes clássicos estão aí em todas as publicações, em todas as mídias, né? Independente, a gente sempre tem referências nas mais diversas mídias, o cinema hoje traz muitas releituras, né? Então, muitos livros, muitos filmes hoje são adaptações, né? E assim, quando a gente entende, a gente conhece, a gente tem essa bagagem, as referências ficam tudo muito mais ricos, né? A gente vai construindo isso e tudo vai ficando mais rico. Enquanto, quando não, quando lá, se a gente ficou traumatizado com esse contato com a literatura, tudo fica mais complicado, né? Acaba rompendo, né? O laço que era para ser estreitado, se tornar mais forte, acaba sendo rompido. Eu gosto muito do ponto que você tocou, que é as releituras, né? Acho que Shakespeare deve ser o autor que tem mais releituras de obras dele. Então, às vezes, a pessoa está assistindo ali um Rei Leão, mas não sabe que ali tem muito de Hamlet, né? Está assistindo 10 coisas que eu odeio em você, mas não sabe que ali tem a Mejeira Domada, o Cravo e a Rosa, que é a novela aqui, eu adoro. Sim, clássico. Aconteceu com o lançamento dessa novela, mas ali também é Shakespeare puro, a Mejeira Domada, até de um jeito mais cômico. E aí a pessoa sente medo de ler o Shakespeare em si, mas, de certa forma, ela já consumiu a estrutura do Shakespeare, né? Então é só uma questão de conhecer a prosa do autor, os personagens, a roupagem que o Shakespeare fazia na época dele ali. E nesse sentido, pegando o gancho, é importante muito essas adaptações, principalmente em quadrinhos, porque faz com que esses leitores jovens descubram de onde vem aquilo e vão buscar no texto original, que em tese, numa aula de literatura um pouco mais tradicional, a gente entenda que foi um texto produzido numa época com visões diferentes, cabeças diferentes, o autor ou a autora tinham uma visão diferente de mundo, o que faz a gente entender que aquele livro pertenceu àquele momento do passado e isso não é uma verdade. Essas adaptações fazem com que esses clássicos voltem a ser o livro deste momento também. Eu vi recentemente, a minha esposa mostrou alguns vídeos de influenciadoras, influenciadores do TikTok, só que gringos, da Inglaterra, para ser mais específico, eu vi umas três contas de influenciadoras que falam de livros que descobriram Clarice Lispector, do nada, assim, ela começou a crescer bastante lá fora. e eu não sei qual foi o gatilho, assim, o motivo disso, né? Eu vi uma tradução muito boa do biógrafo dela para a língua inglesa. Então deve ter sido isso. O Benjamin Moser, se eu não estou enganado. E ele fez toda uma seleção, trabalho de seleção dos textos dela no Brasil, e ele é o responsável pela tradução, por levar o trabalho dela para fora, e isso está, assim, está ganhando espaço lá fora. O Bras Cubas também, ele teve uma tradução, foi muito importante, muito impactante lá fora. E tudo isso é importante, você falou desses possíveis traumas, e de fato, a maioria deles vem da escola, da forma como é imposto, como é imposta essa leitura para o jovem, para fazer uma prova, e aquela coisa, aquela pressão, aquela cobrança, isso tudo traumatiza de fato. E por isso que é importante essas manifestações nas redes sociais, que vai despertar. O jovem está lá, ele vai querer ver aquele conteúdo, ele vai despertar uma curiosidade, vendo aquele influenciador, aquela criadora de conteúdo, falar de determinada obra, e automaticamente, a curiosidade nasce, vai procurar saber, nem que seja por uma adaptação, um quadrinho, um filme, uma série que faça referência, um jogo que faça referência a essa obra. Acho que tudo isso é válido, e aí é uma forma de trazer esses livros para a atualidade, e fazer com que eles sejam desse momento também, porque esses grandes clássicos sempre vão ter o momento deles, e nunca vão ficar só no passado, não tem como. Acho que o Ziraldo, ele foi um defensor dessa causa muito forte, a gente perdeu ele recentemente, foi uma grande perda para a nossa literatura, para a nossa cultura, e ele defendia muito a leitura por prazer, e não só como obrigação na escola, ele não gostava dessa coisa de você obrigar a pessoa a ler para fazer uma prova. Acho que o estímulo da leitura tem que ser por prazer, por influência, para a pessoa ir se apegando ao livro, que nem a gente teve em alguma parte da nossa vida. Eu não li muito quando eu era criança, mas na juventude eu fui me apegando, me aproximando mais por referências que eu fui tendo, RPG me trouxe muita coisa ali, e isso foi me formando como leitor. Então acho que é uma coisa que para mim soa mais natural. Eu lembro que eu odiava ler Machado de Assis para fazer uma prova de português. Mas é porque eu achava, eu acho o texto difícil, hoje em dia o texto do Machado ainda é um pouco difícil para mim, mas eu amo como ele faz a concatenação de ideias, o jogo de ideias que ele coloca na narrativa. Mas hoje eu compreendo isso melhor. Quando eu era adolescente para fazer uma prova que às vezes li em uma semana o livro não tinha tanto tempo, acabei não gostando tanto. Então acho que é um corpo de temas, de tópicos, que influenciam diretamente no ato da leitura, em como despertar o ato da leitura, desde a criança, no jovem, até mesmo em adulto que fala que não gosta de ler. Acho que às vezes falta só uma referência para pegar um livro ali e começar a ler. Sim, e a gente vê aí que as redes sociais elas influenciam muito nisso, justamente nessa coisa de mostrar alguma coisa e ali em 30 segundos você captar alguém. Nossa, essa história é interessante. Nossa, eu já vi isso em algum lugar. De repente foi uma referência, foi uma releitura de uma obra e de repente você descobre, nossa, isso aqui, mas isso é um clássico. Então aí é o papel das redes sociais hoje também, trazendo esse conteúdo rico, porque tem muita coisa que é construída e muito conteúdo que vocês vão entregando que contribuem muito para o desenvolvimento mesmo das pessoas na questão de criar um arcabouço cultural. Aqueles poucos vão, vocês vão trazendo outras obras, trazendo diferentes leituras, porque cada um, cada leitor faz uma leitura da obra. Então por isso a ideia da gente falar que a gente tem diferentes momentos de leitura, então a gente lê quando criança, lê quando adulto, com outras vivências, outros conhecimentos. E quando a gente passa isso para outras pessoas, a gente está contribuindo muito também, né? Então isso é muito interessante e com isso, acho que uma coisa que vocês trouxeram que é muito interessante, que o clássico ele não fica só no passado, com isso ele acaba se perpetuando e vai sendo válido, sendo pertinente, coerente, por todo sempre. E a gente está falando de literatura, né? Literatura não é exclusivamente um livro, um autor, um estilo literário, então se você não leu um autor clássico, não gostou, continue procurando, vão ter outros autores, de repente você pode não ter gostado da Amy Bronte, mas de repente você pode ter gostado da outra irmã Bronte, sabe? São um estilo muito diferente, a gente pega Jane Eyre, é bem diferente do Morro dos Ventos Vivantes. Sim. Então acho que até o Machado, eu estou lendo atualmente, eu leio o Machado pela ordem cronológica, dos romances, né? Então eu li Ressurreição, que foi o primeiro romance que ele publicou, que é ali um romance mais da fase do romantismo dele, e o segundo já é A Mão e a Luva, que é já uma transição do romantismo para o realismo, então é o mesmo autor, a mesma escrita, mas o conjunto de ideias dele já muda radicalmente de um livro para o outro. Sim. E aí a transição vai ser maior, até chegar no Dom Casbu, no Bras Cubas, que são os mais famosos. Sim. Então acho que o importante da leitura é você experimentar. Sim. Tem muita coisa para você experimentar, muitos autores para experimentar, e os clássicos é, como a gente já disse, eu vou repetir, clássico é aquela coisa que ficou, não foi à toa, né? Sim. Ele não marcou a nossa história do mundo, da literatura, à toa. Então ele tem ali as suas qualidades, mas talvez às vezes não funcione. Está tudo bem, gente. Sim. Eu acho que o professor, acho que a grande parte das pessoas que produzem conteúdo literário para a internet tem um pouco dessa missão que o professor tem, né? Que é para, de incentivar a permanência dos clássicos e incentivar a leitura. Então o professor contemporâneo precisa estar antenado a isso também e a gente sabe que hoje o jovem ele se interessa pela fofoquinha. Por exemplo, você falou do Machado, quando ele faz a transição para o realismo. O grande livro é Memórias Póstolas, beleza. Mas até chegar nele eu tenho que voltar lá para a França, eu tenho que falar do Flaubert, de Madame Bovary, falar da treta que deu quando ele publicou aquele livro que ele foi quase preso e a polícia queria saber quem era Madame Bovary, falar de adultério. Isso aí, quando eu chego nesse ponto, aí a gente chega no Machado de Assis e mostra que ele foi tão impactante quanto, sem precisar copiar, e falo que ele é um dos grandes escritores da humanidade, é um dos 100 maiores escritores da história da humanidade, aí começa a despertar um interesse e eles vão querer saber o que esse Machado de Assis tem. A história da literatura em si, só a história da literatura ela é riquíssima de coisas assim. De fofocas, de voadas. Os bastidores são incríveis também, né? Puxando o Madame Bovary, você puxou, a gente tem o Primo Basílio, que é praticamente uma leitura da versão da sociedade portuguesa. Então, acho que também quando as pessoas pegam essas curiosidades, elas vão se interessando pelo tema. Com certeza. Um dia desse eu estava na sala de aula falando da Divina Comédia e eu mostrei inclusive a versão em quadrinhos da Príncipes, ele ficou encantado, aí mostrei também um box que eu tinha da Divina Comédia e quase, ele veio me perguntar depois quanto que foi o box, eu não falei preço, porque eu não sabia o preço também, mas aí eu percebi que ele estava empolgado demais, você não quer ver a versão em quadrinhos primeiro? Porque olha, esse box aqui, a linguagem é muito difícil, você vai ficar um tanto quanto frustrado, você não quer primeiro a versão em quadrinhos para depois ir aos poucos, vai procurar uma outra série que faça referência ao Inferno de Dante, porque quando eu falei do Inferno, ele ficou curioso, tem um jogo também, se não me engano, parece que tem um jogo e faz. É uma coisa legal, né? E aí ele começou, ele puxou um fiozinho, mas ele foi puxando e quando viu que ele ia comprar o box da Divina Comédia, calma, vamos primeiro, porque se você comprar e encarar logo, não é o momento dele, não é o momento de ele encarar a leitura do texto original ainda, porque devido à métrica rígida, complica muito mais a leitura. Ele vai ler dois versos ali, vai ficar frustrado, vai me xingar, do jeito que o professor falou, esse livro parecia, eu não estou entendendo nada, não, então primeiro vai estudar um pouquinho de métrica, entender a coisa da poesia, renascentista, tudo mais, vai jogar o jogo lá do Dante do Inferno, lê o quadrinho, quando você ficar mais jovem, mais velho, aí você compra o box da Divina Comédia. É isso aí, acho que é exatamente isso, às vezes a gente precisa estar preparado para certas obras, principalmente quando a gente fala dos clássicos, tem aqueles que a gente pode ler a qualquer momento, mas sempre tem alguns que são mais delicados, que a gente precisa ter mais maturidade de leitora para poder acompanhar. Ele exige essa maturidade, exige essa competência, por não ator que é uma obra monumental, não é qualquer um que vai conseguir encarar lá de frente e devorar muito rapidamente, exige muito trabalho. Sim, o texto dele é muito denso, e eu confesso que eu acho aqueles cenários que ele cria, aquelas descrições, elas são tão detalhistas que elas são incríveis, mas são impactantes também. Então, você tem que ter um preparo para isso. Você tem que ter uma bagagem tanto fora, no campo extraliterário também. Sim. Aí influem em outras coisas, depende da sua criação, muito também, como você vai encarar uma obra que o autor se pôs a colocar um personagem, passando pelo purgatório, pelo inferno, paraíso. Também é legal você conhecer, por exemplo, na primeira parte, tem o Virgílio. Quem é o Virgílio? O Virgílio não é só um personagem, né? Era um dos maiores poetas gregos ali, que inspirou, muita gente inspirou o próprio Dante também. Então, quando as pessoas vão tendo mais bagagem, o texto até que vai ficando mais palatável mesmo. Uma coisa que você falou também, a literatura hoje, devido às novas tecnologias, não está só nos livros, obviamente. A literatura está no cinema também, filmes adaptados de livros, o que também ajuda a trazer esse livro de volta. Sim. Criar um novo momento para esse livro, então isso é muito interessante. Livros, séries, filmes e séries que adaptam obras também. Aquela velha história, que o livro vai ser sempre melhor, é verdade. mas os filmes... Uma bomba que ninguém gosta de ouvir. Sim. Os filmes... Mas ninguém está pronto para essa conversa. Os filmes ajudam nessa discussão, né? Manter viva essa rixa entre fãs de filmes que vendem livros e fãs de livros que viram filmes. Sim. É uma vida de mundo, realmente. É, então, é uma discussão gostosa, né? É, saudável e acho que ela acaba contribuindo justamente para essa criação do conhecimento, né? O conhecimento de mundo, de todo mundo. Aí vai todo mundo trocando essas ideias e se construindo aos poucos. E a literatura vai hoje para as séries, vai para os jogos, vai para a música também. Muitos compositores resgatam textos clássicos, colocam nas suas letras. Então isso tudo é uma prova de que a literatura clássica, principalmente, ela... A nossa literatura é riquíssima, é uma bota nova, a música popular brasileira é noção, é riquíssima, né? Sim. Está na palestra que a gente ouviu na Príncipes mais cedo com o Chico, né? Ele fala como o hip-hop, o rap tem a sua própria linguagem. E isso é literatura também. Segundo ele, até no funk ele encontrou. E é verdade, dá para encontrar. Sim, é prova de que a literatura está em toda parte, né? E é para todo mundo. sempre tem alguma coisa atual que vai nos auxiliar a resgatar uma obra clássica, trazer de volta para esse momento. Eu lembrei agora do Camões. Como é que eu vou enfiar Camões na cabeça de um criança, um jovem de 15 anos de idade? Mas a gente tem que ir na base da fofoquinha. Tem que ir na dele. Falar que o navio estava afundando e ele preferiu salvar o manuscrito do que a namorada dele. Fala que ele perdeu o olho na guerra lá. Todo mundo já vai ficar interessado. Quem é esse cara? O bife a cavalo no Brasil e em Portugal é bife a camões porque ele só tem o olho que representa o ovo na comida. Então você tem que ter meios da gente introduzir o livro. Hoje em dia tem que apelar pra isso. E é realmente difícil. Mas ao mesmo tempo, eu acho que mais interligado, mais pertinente ao tema do episódio, do podcast, é que de repente ler numa fase mais nova, com menos bagagem, enfrentar o texto e as suas dificuldades também pode ser interessante pra quando ele estiver adulto e for ler o livro em outra fase da vida. Que nem a gente faz com o Pequeno Príncipe. Quando tinha, sei lá, 10 anos eu li Pequeno Príncipe, agora com 20, agora com 30 anos. Mas de repente, Camões, Machado de Assis, outros autores também tenham textos, não os principais, os que são mais intrincados, mais robustos, mas talvez alguns contos, a fase contista do Machado é ótima e é bem lúdica, é bem fácil de você entender os temas. Então de repente você lê ele na escola, depois a gente possa ter uma outra sensação de parar e olhar, nossa, eu li isso, pensava de um jeito, agora eu leio o outro, penso de outro, acho que Dom Casmu até me pega um pouco, me deixa assim com sentimentos conflitantes, porque eu acho que tem muito disso, quando a gente lê mais novo, a gente pensa, vai logo no Capitu, traiu o Bentinho, mas aí a gente vai crescendo, vai analisando, será? E aí vem o Icy, o maravilhoso Icy na literatura. E se não traiu? E se era uma coisa da mente dele? Até a releitura mais moderna que a gente tem? E se o Bentinho fosse apaixonado pelo Escobar, entendeu? Eu acho isso bacana também, acho que funciona, também funciona a gente, se não ler o texto completo, integral, pelo menos dá a chance de conhecer passagens do texto, né? Mesmo o texto adaptado funciona também, mas eu acho que eu defendo que os jovens, as crianças, elas precisam ter o contato com o material bruto também, pra já ir preparando o terreno, não dá só pra ficar em texto adaptado, em linguagem de quadrinhos sempre, né? É, não dá. São degraus, né? Precisa de um equilíbrio ali, né? Isso, isso. O Machado de Assis é um exemplo de que é possível fazer uma obra que seja de todos os tempos, né? Essa dúvida eterna que ele criou em Dom Casmorro, ele, certamente ele pensou que isso ia ficar na cabeça de todo mundo pra sempre. Eu acho que é um dos recursos narrativos que o escritor pode usar dos mais potentes. Exato. Porque é justamente sobre isso que a gente tá falando. A gente vai ler o livro em diversas fases da vida e a gente... A gente nunca vai ter uma resposta exata. Depende do nosso momento, da nossa situação interpretativa pra dar a resposta final daquele conto. Exatamente. Daquele livro. Eu falei conto porque eu lembro também da Mariana Henriquez, uma autora argentina de teor, que ela trabalha muito assim com os contos. Tem conto que ela dá aquela sensação que a história acabou no meio. Ela fala, eu contei a história até aqui, você pega o material que eu te dei e coloca o seu final. Então, se você ler hoje, você vai colocar um final. Pode ser que daqui 10 anos, você leia de novo e fecha o conto. Totalmente de outro jeito. Isso reflete uma tendência contemporânea da literatura, que é a... Hoje em dia tá tudo acelerado, né? Os vídeos são curtos, todo mundo não aguenta. Todo mundo vê. Quando o vídeo é longo, bota no duas vezes a velocidade lá. até o WhatsApp também lançou esse recurso. Áudio, por exemplo, eu só ouço em duas vezes. Todo mundo. Então, eu sei, é um reflexo dessa atualidade. A literatura também. Hoje em dia não existe mais nenhuma narrativa, nenhuma prose que comece descrevendo o cenário, o personagem, tudo mais. Já começa com o tiro aconteceu e a cabeça estourou. É um negócio assim, começa já no clima, no ápice de uma ação. Tem que ter um gancho muito forte, né? Pra pessoa continuar. Exato. E o grande escritor pernambucano Marcelino Freire, maravilhoso, ele disse uma vez que um, por exemplo, um conto, você falou dos contos, que é um dos gêneros que eu mais consumo também, um conto hoje, ele tem que ser igual, ele tem que ser igual um trem que você pega numa estação. Ele já veio de algum lugar. Você pega ali, ele já tá vindo com alguma narrativa prévia. E você desce em outra e a narrativa continua. E o conto tem que representar essa fração da narrativa. E é um reflexo da demanda dos leitores hoje. Eles querem já começar com um tiro, porrada e bomba e querem, apesar de não gostar, mas é disso que eles precisam, que a história acabe no... Em ponto aberto. No estalo, né? E acabou. E é o que, eu acho que é o que funciona hoje. Sim. Essa inquietação que o jovem sente é do bem, né? Faz bem. Uma narrativa que causa essa... São momentos diferentes da história, né? Do comportamento humano que acabam sendo refletidos também na literatura e na maneira como a gente consome a literatura, né? Então hoje é muito mais difícil a gente ler três tomos do Conde de Monte Cristo do que ler um conto de Machado, né? Então é tudo um reflexo, né? E com isso a gente vai evoluindo e aprendendo, né? Mas continuamos consumindo literatura porque tá aí, como a gente disse, em toda parte, em todo tempo. Todos os momentos. Pra nossa alegria. Ainda bem. A gente tá caminhando a passo dos lenços, mas tá caminhando, tá avançando, né? O fato, mesmo atualmente as pessoas lerem, preferirem livros mais curtos, com linguagem mais fácil, mas pelo menos as pessoas estão lendo, né? Estão movimentando o mercado de autores, estamos descobrindo novos autores. Eu li um livro maravilhoso que chama A Palavra Que Resta, que é um livro finíssimo, tem sempre poucas páginas, mas o autor faz uma experimentação bacana com a linguagem, mas ele já parece conhecer o que o público pede, essa rapidez na história, né? E até a narrativa dele desfragmentada propicia esse recurso, mas é um livro que brinca, que experimenta, que tem uma linguagem mais rebuscada. Então, acho que tem autores que sabem explorar isso também atualmente. Acho que a gente enfrenta, a gente vive um momento de muitas possibilidades. Então, a gente tem, vocês comentaram de que existem inúmeras possibilidades para você encontrar alguma coisa que você se identifique e possa gostar de ler. Então, tem diferentes gêneros, diferentes estilos, todas as possibilidades estão aí, e às vezes a fofoquinha ajuda a criar essa curiosidade para ler. Eu acho, inclusive, que a fofoquinha é um recurso muito válido para autores novos, contemporâneos, mais novos, né? Pessoal que está se lançando no mercado, saber trabalhar isso no marketing pessoal das escrituras. Sim. Ela traz muitos leitores. Mas desde sempre houve essa coisa da fofoquinha, do boatinho, da curiosidade. Só não chegava ao público geral, né? Não ficava restrito aos seus... Desde os poetas da oralidade, né? E quando foi inventada a prensa, né? Que podia ser vendida em folhetinho, sempre tinha um poeta que ia lá, li um pedaço da história e no finalzinho ele não... Ah, se quiser, compra meu... Até ele criava um clima, né? Então, vem daí. Desde sempre, eu acho, Desde os folhetinhos, essa coisa da... Amanhã tem mais, né? Então, espera aí que... Como é que acaba a história? Você não vai falar? Ah, não. Comprar meu folhetinho aqui... Os cordelistas fazem muito isso também, né? Fizeram muito isso, continuam fazendo. Então, e vai continuar. Vai continuar. São novas formas de despertar essa curiosidade, novos tempos, né? Sim, vivemos novos tempos. Meninos, muito obrigada pelo papo, foi muito bom. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada. Obrigada, pessoal. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti